Fala, galera! Professor Ramon Matos, de Língua Portuguesa, aqui do curso preparatório Passei. E nesse segundo episódio eu vou resolver cinco questões de crase, banca e ban. O material está na descrição. Além de você treinar, você pode validar o comportamento da prova, saber como que eles pedem e o que mais é pedido. E hoje nós vamos fazer essa questãozinha aqui de crase. Vamos nessa? Sem enrolação, objetivo, claro, com uma didática muito especial para você. Olha só, essa daqui é uma questão de 2021, que ela diz o seguinte. O emprego, observe isso daqui, ele está falando. O empregou, o empregou, está aqui. Do sinal indicativo de crase, está em desacordo com a norma culta, aquele que está errado. Então, a palavra às vezes possui até crase, mas neste caso ele não quer a ausência, ele quer o emprego. Então, está tudo bem na letra A. Agora, a letra B, ele tem aqui, eu vou ensinar o macete a você, para saber se há crase ou não, o que você faz? Retira a palavra feminina e coloque no lugar o nome Neymar. Ramon, por que Neymar? Ah, Neymar está famoso, Neymar está toda hora na mídia. Se na frente da palavra Neymar aparecer o ao, ao, é porque no feminino vai ter crase. Então, quando eu falo aqui, referir-me ao Neymar, ao Neymar, então, aqui a crase está correta. A mesma coisa, eu vou usar na letra C, quando eu falo as regras. Olha só, desobedeci ao Neymar, ao Neymar. Neste caso aqui, se deu ao, está certo. Agora, guarde uma coisa. Aqui, vou ensinar três coisas aqui, vamos lá. Na letra D, que é a resposta, ela está em desacordo, nós temos aqui um pronome indefinido. Antes de pronome indefinido, não há crase. Em geral, antes de pronome indefinido, não há crase. Outra coisa, o A está no singular e a palavra posterior está no plural. Então, isso não pode ocorrer crase. Então, A no singular, palavra posterior no plural, só crase é quem é animal. Ou crase nem a pau. A e na frente de palavra masculina, também não ocorre crase. Antes de pronome indefinido, também não ocorre crase. Três regras de não ocorrência aqui da crase. Beleza, turma? Então, número um, feita, explicada, tudo certinho. A questão número um foi feita e explicada. Agora, o número dois é uma questãozinha de 2023. Observe. Vamos ao texto aqui, bonitinho. Ó, com base em dados de dois questionários respondidos por 1.750 voluntários, pesquisadores brasileiros identificaram um conjunto de características que tornaram as pessoas mais propensas a que eu nem preciso do macete do Neymar. Porque, guarde uma coisa, o verbo está no infinitivo. Antes de verbo no infinitivo, nunca vai ocorrer crase. Não ocorre crase antes de verbo no infinitivo. Mais uma regrinha que você acaba de aprender. Aí eu continuo a desenvolver transtornos mentais associados ao Neymar. Ao Neymar. Quando eu retiro a palavra imagem e coloco no lugar dessa palavra o nome Neymar, na frente do nome Neymar aparece o ao, que é preposição mais artigo. Logo, aqui há ocorrência da crase. Há ocorrência. Então, associados à imagem corporal e ao Neymar, novamente. Porque a alimentação é feminino, então aqui há outro sinal indicativo de crase. E aí nós vamos para a última. De acordo com o estudo, o problema afeta principalmente o Neymar. Quando eu retirei a palavra mulheres e coloquei Neymar, apareceu só o o. Isso significa que apenas o artigo, neste caso aqui, eu coloco sem crase. Por isso, na número 2, a nossa resposta é letra B de Belson, letra B de Brasil. Pegou, galera? Então, observe. Antes de verbo no infinitivo, não ocorre crase. Antes de palavra masculina, não ocorre crase. Há algumas exceções, como a moda D e maneira D. Palavra no singular, tendo... A no singular e palavra posterior no plural, não ocorre crase. E para saber a ocorrência da crase, eu tiro o feminino e coloco a palavra Neymar. Se na frente aparecer o ao de cachorro, ao, 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 a ocorrência da crase, beleza? Vamos, então, para a questão de número 3. Outra questãozinha de 2022, cubatão. Aí eu continuo aqui na questão de número 3. E aí, aqui tem as opções. Observe aí as opções. Você está aí com as opções. E eu vou usar o mesmo macete. Olha o macete que o Titi vai usar. O empobrecimento do país está camuflado em dívidas. Em dezembro de 2021, o Serasa identificou 64 milhões de brasileiros inadimplentes. Equivalente, olha só. Ao Neymar. Equivalente ao Neymar da França. Então, neste caso aqui, se eu coloquei na frente o ao de cachorro, significa que aqui ocorre crase. Beleza? Aí eu continuo. O número de endividados aumentou em 3 milhões desde 2020. Em algumas regiões do país, o Neymar é crítico. Então, neste caso aqui, eu não pude colocar ao. Eita! Eu fiz a questãozinha da IBAN. A minha resposta aqui. Essa é a minha questão de número. Essa é a minha questão de número 3. A questão de número 3 é aqui, ó. Letra D de dado. Então, pegaram o macete? O macete é simples. Ele vai te ajudar demais. Então, se eu digo pra você assim, ó. Ele, ele se referiu à professora. A professora, a professora Joana. Ah, eu estou com muita dúvida. Eu tiro a palavra professora Joana e coloco. Ele se referiu ao Neymar. Quando eu coloco a palavra Neymar, observe que aparece o ao de cachorro. Por isso, tem de ter crase. Beleza, galera? Muito simples, muito fácil. Vamos agora para a questão de número 4. E nós vamos aprender demais aqui. É uma questãozinha de 2021. Banca e IBAN. Está assim. O uso do acento grave indicativo de crase está empregado corretamente. Agora ele quer o uso de forma correta. E aí eu tenho aqui. Boa noite a todos. Três maneiras para não ocorrer crase aqui. Três, três, três. Três maneiras não. Três impedimentos. Primeiro, pronome definido. Segundo, palavra masculina. Terceira, A no singular. Palavra posterior no plural. Então, todos esses itens fazem com que a letra A não receba crase. Tá bom, gente? A letra B, de Brasil, ele está dizendo o seguinte. Acesso restrito a funcionários. A no singular. Substantivo no plural. Só craseia quem é gadernal ou crase nem a pau. Aí eu vou para a letra C. O A está com acento indicativo de crase. E a palavra negócio, desculpa, é um verbo negociar. Antes de verbo, não há crase. Antes de verbo no infinitivo, nunca haverá crase. Então, a nossa resposta é quem? É a letra D. É solicitei. Quem solicitou? Eu, sujeito aqui desinencial. Quem solicita? Solicita algo a alguém. O que eu solicitei? O desconto, objeto direto. A quem? A vendedora. Mas eu nem precisaria fazer essa análise sintática. Eu poderia só fazer o seguinte. Solicitei, solicitei desconto ao Neymar. Ao Neymar. Se na frente do Neymar apareceu ao de cachorro, aqui vai ter crase, letra D de dado. Beleza, turma? Vamos nessa? E agora, a última questão. Uma questãozinha de 2019. Observe que todas as questões foram bem atuais e são questões valiosíssimas da banca IBAN, que gosta de cobrar o uso do acento indicativo da crase. Pessoal, olha só isso daqui. A instituição, neste caso aqui, número 5, nós vamos ter aqui, a instituição auxiliará iniciativas internas e externas. Isso inclui, isso inclui quem, gente? O Neymar. E não inclui ao Neymar. Isso inclui o Neymar. Então, esse A é sem crase, tá bom? Criação de material de treinamento e sensibilização de funcionários e o Neymar de procedimentos. De novo, não aparece ao Neymar. Se não aparece ao, sem crase. Procedimentos voltados ao Neymar. Agora sim. Agora apareceu o ao. Se aparecer o ao, aqui eu tenho que ter crase. Logo, a minha resposta na número 5, ela é, ela é, cadê aqui? Ela é essa daqui, ó. B de Brasil. A sem crase, sem crase, com crase. Beleza? Galera, aqui nós temos os nossos próximos eventos. Aulão do dia das crianças, sala secreta no cinema, premonição e todos os eventos aqui do curso preparatório passeio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, dê um like e eu estou postando com regularidade simulados da Banca e Ban. Beleza? Um beijo no coração e até a próxima.